Fala galera, eu sou o Brunotes. Alguns pacotes por moedas voltaram aqui pra dentro do PKXD. Alguns pacotes de gemas também. Vamos falar pra vocês algo também sobre o pacote novo da Luluca. Mas primeiro, deixa teu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa, maluco! Muito bem galera, alguns pacotes estão disponíveis aqui dentro do PKXD novamente por moedas. Como esse que eu estou vestido aqui agora, o Outfit do Marinheiro. Esse Outfit aqui é maneiro porque ele tem também um item segurável. Vamos mostrar aqui pra vocês bem rápido. Bom galera, esse pacote tem também pra vocês comprarem esta luneta aqui ó. Olha só que da hora. Essa luneta ela representa muito top aqui, esse pacote do Marinheiro. Vou mostrar logo pra vocês os preços e a gente aproveita e fala também sobre o pacote da Luluca que vai chegar. Porque tem muita gente que tá com dúvidas, você vai vir por moedas, por gemas, dinheiro da vida real. Vamos discutir alguma coisa também sobre isso. Então vamos nessa, aos preços dos pacotes! Bom, estou criando aqui uma nova conta, beleza? Qualquer coisa, só pra gente ver aqui o valor. Porque sempre eu crio uma nova conta pra ver tudo que chegou aqui de novidade. Mega pacote a gente já falou pra vocês em um dos vídeos anteriores. Isso aqui tá tudo de boa, beleza? Agora é bem aqui rapaziada. Quando vocês descem, tem aqui ó, todos a bordo. Tem o baú do tesouro, luneta naval, 12 mil moedas, começando a jornada 30 mil. É, o uniforme da marinha 25 mil e o navio pirata por gemas. O navio pirata tá valendo a pena comprar. Ele teve um desconto, é bem da hora. Eu vou até fazer um teste depois com vocês. E o baú do tesouro é maneiro porque a gente consegue fazer transformações. Vocês até conseguem fazer alguns truques com este baú, hein, mano? Tem uns truques bem da hora. Aqui está o outfit completo do pirata. Dá pra fazer o One Piece aí, cosplay. Vamos ver o outro pacote que chegou aqui dos monstros, né? Aqui ó, sejam quem você quiser. Então aqui é do Halloween, na verdade. Então tudo por gemas. Pacote de feitiçaria. 60 gemas. Visual vampirico. Vampirico, isso! 80 gemas. Pacote vampirico premium, 120. Visual frankstein, 80 gemas. E pacote frankstein premium, 180 gemas aqui. São dois outfits e também alguns itens. E Luluca? Galera, é o seguinte. Pacote da Luluca. Baseado nesses pacotes aqui, ó. Como o pacote da Kuromi. Tá vendo? Tem esse outro aqui também, ó. Pacote Hello Kitty. Eu acho, a minha opinião. Pode ser que eu esteja enganado. Mas realmente que o pacote de Luluca seja por dinheiro da vida real. Pode ser que o PKXD, assim como o pacote da Kuromi. Introduza uma camisa por moedas de Luluca. Que já esteve aqui no PKXD por moedas. E perceba que aqui no pacote de Kuromi. Eles introduziram um item que é a toquinha por moedas. Tá certo? Então sempre eles colocam alguma sobrinha assim pra vocês. Caso nem todo mundo possa comprar, né? Porque é dinheiro da vida real. Então eu acho realmente que o pacote de Luluca, o novo, chegue por dinheiro da vida real. E o anterior chegue por gemas. E alguma coisa chegue por moeda que é a camisa. Eu vou colocar lá pra vocês verem. Bom, o navio está aqui. Como eu falei pra vocês de testar. Quem não conhece ainda. Embora eu acho que muitos de vocês conheçam. Esse navio aqui, ele pode voar. Você pode apontar pra cima e ele vai voando. Ele tem um dash também. Mano, imagine esse navio fazendo uma corrida lá no XDRace, hein? Ia ser muito louco. Esse navio aqui, galera, quando a gente vem pra água, olha só o que acontece. Ele realmente sai, ó. É um navio que não pode tocar na água. Porque senão ele sai aqui do lugar. Pacote de Luluca. Vamos lá. Qual o pacote de Luluca que eu acho que pode chegar por gemas? Esse daqui, rapaziada. Esse pacote que é o ouro, né? Então o pacote ouro de Luluca é esse aqui, ó. Brunossi de barba, mano do céu. E de Luluca, mano. Ficou muito estranho isso. Mas tá engraçado. Vou deixar. Então pode ser que esse aqui chegue por gemas. Esse aqui, eu acredito que pode ser moedas. Exceto o fone e a mochila. O que é que eu acho que o pacote de Luluca pode ser por moedas? Essa camisa, rapaziada. Essa camisa aqui, vou até tirar a mochila. Ela atrás, ó. Tem o nome escrito Luluca. E ela chegou por moedas um tempo, beleza? Essa calça aqui, pode ser que eles coloquem também por moedas. Não tenho certeza. A camisa é mais fácil, mano. A pulseira, eu já não sei. O sapato da Luluca, eu também não sei. Luluca também, como a gente falou em outros vídeos. Ela tem outro pacote também aqui no PKXD. Que foi o pacote do pijama. Esse aqui, ó. Tá vendo que também tem um item segurável. Que é aquele travesseiro. Bem top, que sai um rastro. Eu achei bem maneiro também. Mano, esse travesseiro aqui, o efeito realmente é muito bonito. Muito bonito mesmo. Vamos colocar aqui bem rápido. Deixa eu só achar aqui, velho. Pronto, achei. O travesseiro da Luluca tá aqui na parte de objetos. Que tem essa bola aqui. Beleza, olha só. Então o travesseirinho dela tem esse efeito. A pantufa também, não sei se vocês estão percebendo. Essa pantufa aqui, ela sai esses rastros. É provável que esse outfit de pijama também volte. Não sei. Com certeza aquele lá, o primeiro, o ouro vai voltar. Eu acho que sim. Com certeza não, né galera? Eu não posso dar certeza também. Mas eu acho que ele deva voltar por gemas. O novo, o dinheiro da vida real. A camisa de Luluca pode ser que apareça aí por moedas. Eu espero muito. Eu vou ser bem sincero. Eu até solicitei a equipe. Se era possível eles deixarem disponível a camisa de Luluca por moedas. Cara, a gente sabe que o novo pacote, sempre que tem parceria nova do PKXD, com algum creator, youtuber que grave conteúdos fora de PKXD, eles chegam por dinheiro da vida real. O mais, sim, o mais, 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 mais fácil mesmo quando chega é gemas. Mas eu acho difícil dessa vez chegar aí por gemas. Cara, se chegar eu vou ficar até impressionado também. Mas cadê a camisa, hein mano? Deixa eu botar de novo. Pronto, aqui está a camisa com o nome da Luluca. Tá aqui atrás. É possível que essa camisa chegue de novo aí. Mano do céu, vamos lá galera. Fideliza no like e positividade pra que pelo menos essa camisa aqui chegue por moedas, mano. Não é possível. Caraca galera. Ai meu Deus, eu espero que sim. Espero que sim. E a gente tem essa surpresa aqui dentro do PKXD. Pronto, agora deixa eu tirar o cabelo da Luluca. Será que o cabelo da Luluca vai vir por gemas também? Esse cabelo anterior sem ser o novo. Porque esse aqui é diferente do novo, né? Vocês viram que o novo, ele tem um penteado diferente, ó. Tá aí na imagem pra vocês verem. O ícone da Luluca, o personagem, né? O óculos também é diferente. O novo óculos agora não é como esse. Esse aqui tem um detalhe que a lateral, a armação, ela é rosa. O novo parece que é todo branquinho, né? Então realmente, alguns detalhes a mais aqui com esse pacote anterior. Belezura galera. Então esse pacote deve chegar na quinta-feira, provavelmente. Assim que chegar, a gente posta aí pra vocês. Estou aqui com travesseirinha, uma com panda. Top demais. Será que um dia chegaria também casa de Luluca? Não sei. Casa, não sei, né? Se bem que o Peter Toys tem mais de, acho que, quatro pacotes aqui no PKXD. E não tem casa. Não sei se chegariam a casa da Luluca também. Mas é um pacote a mais. Realmente, ela grava vez ou outra a PKXD. E sempre que grava, eu gosto. Porque chegam novos jogadores. É bastante gente chegando. E mais amigos pra gente fazer aqui dentro do jogo. Vocês não acham? Acho muito top também. Então é isso. Fideliza no like. Fideliza na descrição. Aproveita aí o pacote por moeda. Quem não conseguiu pegar nas vezes anteriores. Do marinheiro. E também do pirata. Que está disponível aí novamente pra vocês. São os pacotes muito maneiros e bonitos pra vocês fazerem RP. Um roleplay aqui dentro do PKXD. Valeu galera. Aguardo novidades. Assim que tiver, solto pra vocês. Até a próxima. E tchau. É isso aí mano. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.